Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão comentada de matemática para concursos com o professor Luiz Miranda, que tem o compromisso e o objetivo de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. E no vídeo de hoje, amigos e amigas, o tema é equações de segundo grau. Preparados para mais uma questão interessante? Vem comigo que essa questão envolve progressões. Então, amigos e amigas, a questão de hoje é o quê? Ela é da banca FUMARC, foi para a prefeitura de Matosinhos, em Minas Gerais, e o cargo foi técnico em enfermagem para o ano de 2016. O enunciado dizia que se as raízes da equação x²-5x mais 6 igual a zero correspondem aos dois primeiros termos de uma progressão geométrica crescente, então é correto afirmar que o quinto termo desta progressão é um número. Portanto, amigos e amigas, uma questão do tipo positiva. Está pintadinho de azul. E nós temos que encontrar a resposta correta entre essas quatro possibilidades aqui que estão do meu lado. Beleza? Vamos lá? Então, tranquilidade e serenidade, que é o que ajuda muito a resolver esse tipo de questão. Então, vamos lá. Vamos falar de equações de segundo grau, amigos e amigas. Então, nós temos o quê? No enunciado, nós temos a nossa equação de segundo grau. O que nós vamos fazer? Isso mesmo. Vamos somar menos 6 em ambos os lados da equação. Por quê? Com isso, mais 6 menos 6, aqui fica zero menos 6. Com isso, a gente consegue deixar o lado esquerdo apenas com incógnitas e o lado direito com os termos numéricos. Beleza? E essa x ao quadrado menos 5x é igual a menos 6. Legal. Agora, nós vamos identificar o coeficiente do termo de segundo grau. Qual é? 1 que multiplica x ao quadrado. Com esse coeficiente, a gente pode formar o nosso multiplicador. A gente pega 4, multiplica por esse coeficiente e nós temos o valor do multiplicador, que é 4. Joia! Agora, a gente multiplica ambos os lados da equação por 4. E nós ficamos como? Aqui vai ficar 4x ao quadrado menos 20x igual a menos 24. Beleza? Então, é isso aí. Essa é uma equação que vai nos ajudar muito na resolução. Prosseguindo. Vamos agora identificar o coeficiente do termo de primeiro grau dessa equação aqui, que é o quê? É o menos 5. E com isso, a gente vai formar o chamado somador. Pegamos esse coeficiente, elevamos ao quadrado e temos o valor de 25. Aí, nós pegamos aquela equação que nós tínhamos calculado e vamos somar 25 ambos os lados. Aí vai ficar 4x ao quadrado menos 20x mais 25 é igual a 25 menos 24. Simplificando, 4x ao quadrado menos 20x mais 25 é igual a 1. Esses passos que nós fizemos, o multiplicador e o somador, transformaram o lado esquerdo no quê? Num binômio, num trinômio do quadrado perfeito. E com isso, a gente pode fazer o quê? Formar um binômio. Como? Raiz quadrada do primeiro termo, 2x. Sinal do segundo termo, menos. Raiz quadrada do terceiro termo, 5. 2x menos 5 ao quadrado corresponde a 4x ao quadrado menos 20x mais 25. É só testar. É só fazer o desenvolvimento e você vai encontrar isso aqui. Olha que legal. Com isso, amigos e amigas, o que nós temos agora? Nós temos a possibilidade de extrair a raiz quadrada em ambos os lados da equação. Extraindo a raiz quadrada aqui, o expoente vai embora, fica 2x menos 5 e aqui vai ficar mais ou menos 1. 2x, portanto, vai ser mais ou menos 1 mais 5. E o x vai ser mais ou menos 1 mais 5 sobre 2. Isso nos dá duas possibilidades. Se usar aqui o valor negativo, vai ficar menos 1 mais 5 sobre 2. Isso vai dar 4 sobre 2. Portanto, x1 vai ser 2. Se usarmos o valor positivo, vai ficar 1 mais 5 sobre 2. Vai dar 6 sobre 2. O nosso x2 vai valer 3. Maravilha. Então, nós temos que x1 e x2, o que eles são, amigos e amigas? Eles são os dois primeiros termos da PG. Olha que legal. A razão de uma PG, o que ela é? É você dividir um pelo outro. Se você dividir um termo pelo anterior, você tem a razão da PG. Razão Q. E aí, no nosso caso, ela vai ser 3 sobre 2. Divide 3 por 2, x2 por x1. Olha que legal. 3 meios. Agora, a fórmula geral da PG. Qual é? Isso é importante saber. AN é igual a 1 que multiplica Q elevado a N menos 1. Onde Q é a razão. N é o termo que a gente está falando. E o quinto termo, que é o termo que a gente está falando, qual vai ser? A5, o N vale 5. A1 que multiplica Q elevado a 5 menos 1. A5 vai ser A1 vezes Q elevado a 4ª. O A1 qual que é? É o 2. É o primeiro termo. E a razão é 3 sobre 2 elevado a 4ª. Isso vai dar o quê? 2 vezes 81 sobre 16. Significa, portanto, que o A5 vai ser 81 sobre 8. Isso corresponde ao quê, amigos e amigas? Corresponde ao nosso gabarito, letra A, que está aqui do meu lado. Eu tenho certeza que você acertou. Mas se você ficou com alguma dúvida, mande o seu comentário. Lembrando a todos que meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é o de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Grande abraço, até o próximo vídeo e valeu!